Vem picar, vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem picar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem picar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem picar Vem me dar, vem me dar, vem sentar, vem picar Vem me dar, vem me dar, vem sentar, vem picar Amida, Mida, 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 Mida Imida, Mida,emida